Todo homem que é vaqueiro vai pro campo vaquejar Mas nem todos têm destino de trabalhar Eu me agarro na viola e a viola em mim Cada qual com sua sorte, pois o mundo é assim Senhor moço, me despache, que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, adeus, aviar Senhor moço, me despache, que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, adeus, aviar Um amor longe de outro gera sempre uma cantiga Mas nem todos têm história Que se diga, eu me agarro na viola e a viola em mim Cada qual com sua sorte, pois o mundo é assim Senhor moço, me despache, que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, adeus, aviar Senhor moço, me despache, que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, adeus, aviar Lua nova trovejada tem três dias de molhada E no quarto continua, eu me agarro na viola e a viola em mim Meus amigos, vou-me embora, minha vida é assim Senhor moço, me despache, que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, adeus, aviar Senhor moço, me despache, que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, adeus, aviar Senhor moço, me despache, que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, adeus, aviar Senhor moço, me despache, que mandaram me chamar